As novas regras irão valer por 15 dias a partir desta terça-feira, dia 2 de março. Nós teremos que tomar medidas mais restritivas para evitar a circulação das pessoas e com isso evitar a circulação do vírus. Nós pedimos a compreensão da população, tentamos de todas as formas possíveis evitar que essas medidas fossem necessárias. Entretanto, até por falha de alguns poucos, porque nós vimos circular pelas redes sociais festas, em bares, em restaurantes, em casas noturnas, em diversas situações, até privadas, em condomínios, em casas, em chacras, como se nada estivesse acontecendo. Dentre as novas regras estão, de segunda a sexta, proibição de atividades econômicas das 19h às 5h da manhã. Aos sábados, a proibição será após o meio-dia. Aos domingos, nenhuma atividade será permitida. A exceção fica por conta das farmácias, serviços de saúde, funerárias, postos de gasolina, exceto conveniências, e indústrias ligadas à produção de alimentos. Nos horários permitidos, as atividades econômicas deverão respeitar as medidas de segurança, como o uso de máscara, distanciamento e limitação de 50% da capacidade máxima do local. Os serviços de entrega por delivery seguem autorizados até às 22h. O transporte coletivo e congêneres, como aplicativos de transporte, podem funcionar normalmente. O toque de recolher a partir das 21h até às 5h da manhã, com proibição de circulação de pessoas nas ruas, cabendo à Polícia Militar a fiscalização do cumprimento das medidas. Projeto de lei que prevê multa às pessoas físicas e empresas que descumprirem as normas, bem como notificação à Polícia Civil e o Ministério Público. Nos órgãos públicos estaduais, fica suspenso o atendimento presencial, com exceção das secretarias com as atividades finalísticas, como saúde e segurança pública. Quanto à jornada de trabalho dos servidores, cada secretaria ou autarquia vai disciplinar medidas para a redução do fluxo de pessoas. O decreto tem um prazo de 15 dias com essas medidas, nada impedindo que na próxima semana nós não façamos usar uma reavaliação parcial. Se as coisas estão indo muito bem, podemos até flexibilizar, mas se não estiver nada bem, podemos até endurecer nas próximas semanas, a partir dessas medidas inicialmente tomadas.